O Comasa, um homem foi agredido e apedrejado neste final de semana. Ele foi identificado como o Everson Santos Atanásio e está no Hospital São José. A polícia não sabe o que pode ter motivado tamanha violência. Ninguém foi preso. E quatro dias após o DEAP realizar uma operação no Complexo Prisional de Joinville para evitar fugas e também rebeliões, um detento conseguiu escapar do presídio. Veja os detalhes no Giro do Meio Dia. A ocorrência foi ontem à noite durante o jantar. Segundo a PM, um grupo de 12 apenados teria rendido um agente usando um espeto artesanal. Apenas um deles, identificado como Adriano Ferreira, conseguiu fugir, mas foi recapturado cerca de três horas depois, próximo da própria residência. Em Mafra, na BR-116, uma colisão entre três veículos deixou o piloto de uma motocicleta e a carona feridos. O acidente foi por volta das 5 horas da tarde de ontem, no quilômetro 9. O motorista do carro branco não se machucou e aguardou a chegada dos socorristas. Já o condutor deste veículo prata com placas de lajes fugiu do local do acidente. Na manhã de ontem, um acidente envolveu um carro de Blumenau e outro de Jaraguá do Sul. Sete pessoas ficaram feridas e duas morreram. O veículo de Jaraguá do Sul seguia para Blumenau para comemorar o aniversário de um familiar, quando o automóvel preto, que subia a serra no sentido norte, acabou rodando na pista e invadiu o sentido contrário. Os veículos bateram de frente. O carona deste carro, a Dalmo Schmitz, que tinha 41 anos de idade, não resistiu aos ferimentos. A outra vítima fatal foi identificada como Asalinda Gruel Hidger, de 62 anos.